Atenção, alunos reclamam que autoescola em Maringá fechou as portas, ó, vazaram. E agora o povo ficou no prejuízo. Mas tem gente brava, tem gente brava que tirou da poupança o dinheirinho da economia, pegou emprestado de alguém, foi lá, pagou a taxa pra fazer a aula sonhando em ter a CNH. E aí? Os caras simplesmente desapareceram? Quem vai pagar essa bronca? Roda. Exatamente. A reclamação é de que essa autoescola, que fica localizada na avenida Bento Munhoz da Rocha, em Maringá, não está atendendo os alunos desde outubro de 2021. Inclusive, Nininho, mostra pra gente. Aqui, ó, tá escrito aberto, né, Nininho? Olha aí, ó. Mas, a porta está fechada. No interior do estabelecimento, não tem ninguém. Aqui, ó, horário, mostra pra gente, Nininho, horário de almoço, dá uma e meia até as 15 horas. Agora, 4 horas e 12 minutos, né? 16 e 12. Inclusive, tem alguns alunos aqui, um vai falar com a gente, ele prefere não ser identificado. Já o outro, não tem problema nenhum, que é o Henrique. Henrique, desde quando você está tentando aí se comunicar com o pessoal da autoescola? Muito tempo já. Eu dei entrada na carteira em agosto, no ano passado. Aí, marcaram o teste, pra fazer o teste de psicologia e de visão. Eu fiz o de visão. E o teste de psicologia demorou 4 meses, pra desremarcar. Aí, eu fiz, agora em dezembro. O resultado saiu só agora em janeiro. Aí, eu entrei em contato, que quando saiu o resultado pra vir fazer, e tem agora nada. A informação é que desde outubro, na verdade, não responde bastante gente. Sim, desde outubro não responde ninguém. Você está tentando tirar a carteira nacional de habilitação de carro e moto. Sim, exatamente. Chegou a pagar alguma coisa pra eles já? Sim, faltaram duas parcelas só. Qual o valor? Eu dei entrada, acho que foi R$ 1.900,00 e tudo. De entrada de R$ 500,00. Aí, parcela, só falta duas agora. E, desde quando vocês estão vindo aqui, encontra as portas nessa situação aqui, ó. Fechada. A moça falou que tiraram tudo aí ontem. Foi tirado tudo ontem. Mas, sem contato, já faz muito tempo, já que a gente não responde, não faz nada. Inclusive, você estava comentando que... Olha aqui, Nini, mostra pra gente. Tem uma chave quebrada aqui, ó. Por que, Henrique, que essa está quebrada? Sim, a moça disse que um funcionário veio aí, que o funcionário não recebia já faz muito tempo já de salário. Ele abriu, ele pegou móveis, pegou ar-condicionado, pegou o que tinha aí, computador, eu acho. E fechou e quebrou a chave pra ninguém mais entrar. Aí, o outro funcionário pegou qualquer coisa assim. Mas, agora, eu não sei se o outro funcionário foi mandado do dono, não sei já. Uma situação delicada. Vocês receberam alguma informação de onde ele pode estar ou não? Ele está na praia. Disseram que ele está na praia, pelo Instagram. Curtindo? Curtindo. Gastando dinheiro do povo. E vocês com dor de cabeça? Bom, agora nós vamos falar com uma outra pessoa, que é aluno também, porém, ele não quer ser identificado. Mas, inclusive, ele está com um recibo aqui, ó. Está de costa pra gente, né? Niniu, mostra o recibo aqui, ó. E você, desde quando está tentando aí se comunicar com o pessoal? Desde quando eu comecei a habilitação, em outubro. Eu tento fazer a carteira e dizem que não tem turma, que está esperando fechar a turma e nunca fecha a turma. Isso já faz desde outubro que eu paguei já. Pagou tudo? Tudo, já está tudo pago. E qual a informação que você tem deles? É que eles vão marcar. A gente está esperando fechar a turma só. Mas até já faz mais de meses, já que eu não consigo contato nenhum. São dois alunos que nós conversamos, mas nós temos alguns prints de uma outra pessoa, de uma outra aluna, que tentou entrar em contato com o pessoal desta autoescola aqui, mas também a mesma situação. É, eu tirei os prints justamente por isso, né? Para mostrar aí, para ilustrar que eles não respondem, porque eles demoram para responder. Quando respondem, a gente liga, ninguém atende. Quando a gente vai lá, eles fazem aquele... Como se estivessem bem perdidos. E agora a gente vai ficar nessa situação complicada, né? Até, tecnicamente, aí no prejuízo. Corajoso, hein? Corajoso esse povo aí. Recebeu a grana, o capilé, e estão na praia, viajando, postando ainda no Instagram, onde é que eles estão. Aí, onde acontecem as melks, aí o povo reclama. Ai, mas quanta violência, não precisava disso não, uai. Ô, você está de brincadeira. Quase dois mil reais, você pagou a taxa. Mas um monte de gente deve ter pago. E muita gente não apareceu com vergonha, entendeu? De ser vítima de uma arapuca dessa. Aí o cara vai para a praia com o dinheiro do povo? Não, aí fica fácil ir para a praia mesmo, uai. A nossa repórter, Luísa Moraes, tem mais informações sobre esse caso, para atualizar a gente. Alô, Luísa, boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde aos nossos telespectadores. Léo, quanto a esse quesito aí da autoescola, nós temos duas informações aqui, mas uma delas é esse quesito da autoescola, né? Inclusive, muitas pessoas entraram em contato com a delegacia do estelionato, que por conta desse ocorrido, foi parar na polícia, né? Virou um caso de polícia aí. E o delegado Garbellini falou com a nossa equipe, né? Dizendo que abriram um inquérito e vão investigar esse caso, porque muitas pessoas foram lá fazer boletinhos de ocorrência. e ele está investigando para ver se é mesmo uma fraude ou se os proprietários ali da autoescola vão dar alguma resposta, vão trazer alguns documentos que comprovem que isso não foi uma fraude. E aí nós estivemos no local, como o Eduardo já mostrou aí, e a situação é bem complicada. Muitos alunos, muitas pessoas nas redes sociais se manifestando, alguns ex-funcionários relatando que não sabiam do acontecido, né? Tem sido uma situação bem preocupante aqui em Maringá, viu, Léo? Caramba, cada uma que a gente vê. Mas tem a fala do delegado, Luísa? É, nós temos a fala do delegado, mas eu acho que o pessoal ainda não... Eu estou fechando o VT, na verdade, sobre esse ocorrido, Léo, porque nós temos algumas informações novas, né? Tá bom. Alguns relatos na internet, alguns áudios de proprietários que foram divulgadas aí na internet, mostrando um pouco o caso, de certa forma, aí dos proprietários em relação aos clientes, Léo.